Ai, ai, ai! Banguou! Ai, ai, o cara é banguou e vem de repente... edgehead Meu lixo! Música Salve galera! Estamos chegando com mais uma gameplay de PBG Aqui no Xbox One S Tá galera, meu Xbox é o S É o Slim, valeu galera Bom, pessoal, é o seguinte, gostaria já de chegar Agradecendo os mais de 700 Visualizações que teve O nosso último vídeo aí E também quase 100 likes Que teve o vídeo de número 11 Que é o do Zé Lutinho aí Que a galera assistiu e gostou Pra caramba Bom galera, e os comentários desse vídeo Eu já gostaria de mandar salve pra todos eles E também eu escolhi 5 Foi 6 comentários pra postar aqui pra vocês Mas antes disso, galera, eu já gostaria De pedir aí pra comunidade que acompanha O meu canal, galera, todo mundo sabe que eu sou Pobre, né galera E eu gostaria de pedir a ajuda De vocês aí, qualquer doação que vocês puderem Fazer pra mim poder estar comprando O Beronfield 5, que tá quase 300 Pila aí galera, eu gostaria muito De estar comprando ele na pré-venda E quem puder me ajudar, eu vou estar deixando o link Das doações aí, tanto pelo Paypal, PagSeguro, Mercado Pago Vocês podem estar usando pra doar, cartão de Crédito ou boleto bancário Qualquer quantidade vocês podem a doar Olha a chama, a nossa arma preferida Escarelli Boa, lindona Bom galera, eu não esqueci de mandar salve Nosso primeiro comentário Vai pro Jones Game Ele falou assim É, ele falou assim, parabéns mais uma vez pelo conteúdo e pela atenção que você dá aos seus inscritos É mano, eu tô tentando dar atenção pro máximo de galera possível que comenta aí no vídeo Mas nem sempre dá, nem sempre dá pra responder os comentários de vocês Porque são mais de 200 comentários por dia pra mim responder Beleza? Bom, então vamos ao próximo comentário aí Comentário do nosso amigo Deixa eu ver quem, produção Lucas, Lucas O Lucas disse assim Boa mano, muito bom seu canal Joga muito bem Manda salve pra Baixada Santista Santos, Estado de São Paulo Simbora de todinho no pub Valeu Lucas, seu lindão Galera, salve pra toda Baixada Santista Baixada de Santos, São Paulo Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado Mas eu acho que Santos é uma das poucas cidades do estado de São Paulo Que pega o litoral, não é isso? Bom, se for, beleza Se não for, vocês me desculpem Que realmente eu não conheço muito a região de São Paulo Valeu aí a galera da Baixada Santista Bom galera, enquanto a gente lute aqui Deixa eu mandar mais um salve Mais um salve pra Tainha Gold Afi, nunca acho o K98 E quando o cara acha, ele deixa pra trás Tainha, eu não curto muito o K98, querida Eu não me dou muito bem com ela E sempre que eu acho ela Se eu tiver outras armas A minha preferida é essa aqui, a Scarelli E também a M4-16 Que eu gosto de pôr no modo automático E todo mundo sabe que eu detono geral com essas duas armas Né galera? Bom, deixa eu mandar mais um salve para Deixa eu ver pra quem Tiradera Play Vi seu canal agora Gostei muito do conteúdo Me dá uma ajuda aí Como faço para gravar gameplay Para o YouTube No Xbox One e Live Bom galera, eu uso um HD externo E gravo a minha voz No dispositivo externo, tá? Eu gravo a voz pelo PC Enquanto eu estou jogando aqui E a gameplay eu gravo no HD Conectado no meu Xbox One HD de 500TB aí Que externo que eu uso USB 3.0 A gente está ouvindo veículo para todo lado Vamos mandar os últimos salvos aqui Se não, agora nós leva bala O Velmon Gamer, seu lindão Valeu O Velmon disse que Mano, só em vocês já terem o PUBG para jogar Já está bom E nós aqui no PS4 Que tem que se contentar com o H1Z1 Todo bugado Não entenda essa Sony Fala que não pegou o PUBG porque não está pronto Mas pegou esse H1Z1 Todo zoado Então, Velmon Sem comentários, né mano? Boa sorte aí Quem sabe um dia você vem fazer parte da comunidade do Xbox Ou o PUBG é lançado para o PS4 Que eu duvido muito Que a Sony é muito cheia de friscura, né galera? Bom, a gente já está Galera, deixa eu ver se dá tempo de eu mandar mais um salve Acho que é só isso galera Por hoje Só isso Salve para todo mundo que comenta Deixa like E vamos nessa Galera, já achei a minha M4 Olha lá o cara ali, o trouxa Ele acha que nós vamos deixar ele vivo Olha o Toddynho do Over está pouco Galera Toddynho é vida, hein? Sabe que ele viu nós? Eu acho que ele viu nós, mano Vamos se concentrar Olha Lixo Ele não sabe onde nós está Olha aí, mano Ai, o PS4X é uma merda Ah, merda Ai, tomei Opa Pegou no tio não O tio desvia de bala Aqui não Aqui não é Matrix, meu irmão Respeita o tio Toma Ai, galera Não dá Você dá um spray de um pente todo Não pega um tiro, galera Tem que dar de 10 em 10 Aí, ó Lixo Toma A granada correu, meninão Quase que Galera, Toddynho Tem que tomar Toddynho, rapaz Toddynho é vida Galera Quando eu falo que Toddynho é vida Muita gente que não conhece bem o canal Acha que a gente está, sei lá, zoando Mas é, mano Eu já Galera Eu já passei por tanta coisa no pub E o Toddynho, mano Me salvou já de cada enrascada Vocês veem isso direto aqui na nossa gameplay A gente fica por um fio Mas o Toddynho tá lá rodando E relando a gente Ó, o cara tem capa 3 A gente também tem algumas coisinhas aqui Eu já tô de capa 3 Só meu colete 3 Que esse filho da puta Danificou Toddynho é vida Não deixa Toddynho pra trás, não Só se eu já tiver muito Mesmo assim, eu ainda dou um jeito Deixa eu ver essa 4x dele Aqui Pra nós Também Então, galera Tô muito feliz aí da galera que tá Divulgando os vídeos do canal Tem muita gente que manda pro primo Pra prima Pelo WhatsApp Galera, manda nos grupos aí Os nossos vídeos Ajuda a divulgar Manda pros primos que gostam de pub Pras primas Todo mundo aí, galera Ajuda a divulgar E pro canal crescer mais Beleza? Vamos lá, mano Toddynho é vida Opa Opa, opa, opa Não, Priamos Pânico Eu vi um cara aqui embaixo Cês viu, né? Cês viu também Cês viu Cês tá comigo aqui Ai, ai Toddynho é vida Toddynho, que bom Tá tenso, galera Ah, pessoal Dicas Dicas Eu sou um cara Que eu gosto de cair safe Tá, galera Ó, ó, ó Trouxa Ó o trouxa Vai morrer putil Granada, será? Será que morre na granadinha putil? Ih, trouxa Ai, ai, ai Bangou Olha, olha O cara bangou E vem de boa Ah, mano É o lixo Mano, esse cara é louco, mano Esse cara tá vendo negativo ali Deixa eu ver o que ele tem pra nós Magic kit é bom Granada é bom Deixa eu ver o que Nossa, mano O cara não tinha muita coisa não, galera Muita coisa Ah, 2x É boa, mano 2x Olha Silenciador Ah, velho Não acredito Olha, a 2x Vou trocar pela holográfica Parece que eu ouvi alguma coisa aqui, galera Eu tô conversando Ah lá, lá, lá Ouvi Mano, esse fone é muito bom, galera Esse fone é muito bom Pena que a HyperX não patrocina o canal Pra gente poder fazer publicidade desse fone Esse fone é excelente no Xbox One, galera É uma maravilha Eu não sei se todo mundo Ó, o cara tá bem aqui Quer ver? Ah, eu tô falando Não deu pra... Eu tenho que equipar a arma do silenciador, galera Que é a M4 Deixar ela passar pro silenciador Cadê? Cadê os 6, filho? Estão os caras tretando aqui na frente Vamos ver se nós leva eles, galera Hum... Pô, a M4 A M4 A 4x da M4 Porque ela tá silenciada E pra nós dar 5 fone Toma, 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 toma Toma, toma, todinho Você não tá de todinho, né? Você vai morrer Você não tá de todinho, rapaz Fica de todinho, galera Todinho é vida Ó Toma, 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 trouxa Porra É, galera Um conselho pra vocês, mano Vocês tem que ter um arnete muito boa Porque esse jogo O ping é muito zoado em servidor Ó o cara ali Ah Ah, mano Aposta... Ah Porque eu não ia matar, não Eu ia apostar a minha mãe já, ué Cadê? Cadê? Opa Levou Toma, 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 toma É, galera Tá difícil Ó o gás Nós tem que vazar, galera Nós tem que vazar, mano Pessoal, se eu não ganhar essa daqui Vocês me desculpam Mas eu vou postar o vídeo mesmo assim Beleza? Porque eu quero muito agradecer As mais de 700 visualizações Que a galera Deixou aí no último vídeo Os mais de 90 likes Mano, tô muito feliz, galera Se vocês souberem Tanto que é complicado pra mim Pôr o vídeo no canal, mano Minha internet é muito ruim, galera Eu tenho 50k de upload Um vídeo desse daqui, galera Não fica por menos de 3 gigas, não Entendeu? É, muitas horas pra ocupar, galera Muitas horas E... Se eu tivesse a internet melhor Eu tô fazendo uma campanha aí No apoia-se A galera que ajudar mensalmente lá A partir de 5 reais Se eu tivesse uma renda, galera De em torno Em doações Em torno de mil reais mensais Eu poderia juntar a grana E comprar um link dedicado De fibra ótica Que vai custar em torno de uns 10 mil Vai custar uns 10 mil reais Ai, trouxa Morrem Morrem Aê Vai custar em torno de 10k, galera Pra mim instalar uma fibra ótica Porque da... Da onde tá a fibra ótica Aqui na minha casa É... É perto Só que eu não posso pegar o link lá Eu já conversei com a empresa aqui O link mais perto Fica em torno de 1km E eles entregam aqui Estaladinho 10k E a mensalidade 400 pau Dava até pra nós fazer live, mano Com a... Com... Com... 30 MB de download E 6 MB de upload É caro? É Mas aqui, galera Já sabe, né? Ou usa Assim Ou não Ou fica igual nós estamos, né, galera? Internet ruim Não posso fazer live pra vocês Meu sonho era fazer live O dia todo No Xbox aí Jogar com os inscritos Interagir A galera sabe que Quando eu fazia live Mesmo com a qualidade muito ruim no canal Eu interagia muito com os inscritos E... Era muito bom, galera Sabe? Eu... Eu... Eu batia muito papo na live com o pessoal Era... Show de bola, mano E infelizmente Com essa internet assim Não dá, mano A qualidade fica muito ruim E uma coisa que eu prezo muito no canal É o máximo de qualidade possível Tanto em áudio Quanto em vídeo O máximo que eu consigo Eu deixo Sabe? Eu invisto Né? Eu invisto Ó O cara tá ali Ah, mano Esse cara vai dar trabalho pra nós Eu tô sentindo Esses caras sim, mano Eles dão trabalho Galera Ah, eu tô preocupado aqui, mano Eu não vi ninguém Mas tem uns campos Que os caras ficam até o fim Escudidinho, mano O cara quer ganhar por tudo Entendeu? Nós estamos silenciados Então pra nós Se os caras... Ó Tem um cara ali Em cima do morro Olha lá Cadê? Ali Ele subiu Ah, galera Muito ruim Ó, acertei um ainda Mais um Ah Toma, trouxa Aqui é o Tio Over Galera Comenta aí nos comentários Por que será que ninguém respeita o Tio Over Só porque o Tio Over é feio com força? Não é possível, mano Vamos subir aqui Eu sempre gosto Ó, galera Isso aqui é uma tática que eu faço Tô bem posicionado? Tô ok? Eu tenho que ficar olhando Procurando Mano Galera Uma dica Quer ganhar o pub? Você tem que... Ai, ai, ai Toma, toma, toma Nossa senhora Pau na minha bunda Ó lá Agora aquilo ali eu levo Uhul Vamos Lixo Seis já Pra conta do Tio Nós estamos X2 Eu acho que eu levo esses dois Será? Sei não, mano Esse aqui Esse aqui, ó Ele vai dar a volta por aqui Certeza Porque ele sabe de nós aqui Ele vai vir nos matar Agora o outro, galera Tem ideia de onde ele tá Isso daí que é o problema, galera Tem ideia Da onde os caras tá Pra você poder Não perder tempo, mano Ó Concentração Agora é a hora do Tio rolar o O toadinho Mas primeiro vamos jogar as granadinhas aqui Ver se nós conseguimos levar o cara Vamos ver se dá tempo De rolar o toadinho, galera Eu sempre gosto de rolar o toadinho no final Mas tá tenso Eu não sei onde tá o último Põe a carinha Põe 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 Pera Eu escutei alguma coisa aqui Ou foi impressão minha Acho que tem alguma coisa aqui, galera Aqui na frente Cadê, cadê, cadê Cadê Aquilo aqui, aquilo aqui Se fudeu Se fudeu Ó o nome do cara, mano Dead Me dead Sei lá que nome doido Valeu, galera Fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto